Magnífico mestre do saber, qual o segredo para a mulher não mexer no seu celular mesmo com a senha? Ele não sabe, porque eu mexo no celular dele, então ele não sabe dizer isso. É, isso aí, ela mexe em um do celular, só que eu tenho dois, né? Mestre dos mestres, cachorro que late em água, late em terra, e aí Carla? Cachorro que late em água, late em terra? Não me enterra nada não. Você não sabia, né? Grande mestre, dizem que cada um tem a guerra que merece, você se considera o Rambo? Eu acho que o Rambo não está nem perto desse nível aqui. Porque enfrentar, essa é lá, essa é o que? Amanhã é o meu casamento, me aconselhem a respeito. Ainda bem que você chegou na hora certa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de correr, corra. Boneco, qual é o lado ruim do casamento? Não tem lado ruim do casamento, do jeito que ele está falando, não. Tudo na vida tem voz e contra, só que ele só bota o contra. Porque ele é assim, viu? Esse palhaço. O lado ruim é o de dentro. Qual é o de dentro? Casei cinco vezes e tenho trinta e três anos. Porra, tá bom. Me dá um conselho, gênio da sabedoria. Ô, presa. Daí você se tira que não é coisa que presta, né? Porque tu tão novo, já foi cinco. Ô, meu filho, tá... Fala, boneco. Te vi abastecendo um carro ontem. Achei que Carla era mais alta. Mas é baixinha. É porque assim, pela tela parece que é alta. Eu sou alta. Pela tela não parece, não. Quem foi? Rapaz, é coisa do telefone. Minha namorada quer aliança. O que eu faço, boneco? De aliança. É, tem umas que vendem na feira de dois reais, umas que é de madeira. Não, se você... Compra dela. Que da outra não adianta, não. Por que não adianta? Por que não adianta? Investimento sem futuro. Por que tá... Arauto da sabedoria. Minha mulher disse em uma discussão que eu estou certo. Devo me preocupar? Assim, né? É uma coisa... Prepara que o golpe tá vindo aí. O golpe tá vindo. Estrogonófico sábio. Minha namorada não é aceita pela família. Aí é complicado. Mas mesmo assim, lute por ela. Porque isso... Me espanta, não gostou? Tu é cego? Palhaço. Sem graça. Viu? Fala, homem do saber. Como faz pra mulher parar de encher o saco? Tô ficando maluco. Largue. Largue. Só desse jeito. Por que tu não larga de mim? Por que tu só fala coisa besta? Eu já falei. Ninguém te aceita de... Boneco, sou um herói. Não. Vou fazer 25 anos de casado e tenha renovação de votos. O que eu faço? Renova seus votos? Me chama, velho. Que a gente precisa conversar. Pô, velho. Para de ficar. Tu tá vendo que renovação de votos. Grande mestre, qual o tamanho de cerveja você gosta mais? 360 ou piriguete? Ah, eu gosto da piriguete. Porque é sempre... Deveja, cerveja você gosta. É sempre geladinha. Peraí. Mestre da sabedoria, você acha que conseguiria ter sete mulheres? Poxa. Só mais uma. Que diferença ia fazer? Nada a ver. Mereceu. Fique quieto. Viu? Eu tô fazendo a soma do total, rapaz. Tenho três filhos. Detalhe. Cada um de uma esposa diferente. Me dê um conselho. Pague a pensão. Porque senão você vai ser preso. Exatamente. Viu? Exatamente. Ou se não, suma. Desapareça. Que ainda não... Porque se eu não concederam o menino, o menino.